Eu não posso falar nada nesse chat, velho, que os caras levam na zoeira. Meu Deus do céu, mano. Só que eu falei que o Giovanni é cabeça dura porque ele não faz as coisas certas. Não é isso que você tá pensando, não, o tarado. Não posso falar nada, velho. Esse cara é Zé, né, Zé? Ih, segura, Lucas. É o Knight e o Ramon agora. Bora, bora, bora. Ah, não. Eita, que delícia. Que corrida boa. Segura, segura. Eita. Nossa. Nossa, que corrida foi essa, irmão. Meu amigo, tá valendo a vida isso aqui. Bora, gente. Corridinha na chuva. Maverick mandou mensagem. Vou chamar na próxima corrida, viu? Então, a gente tá fazendo a corrida aqui pra gente aproveitar o disco. Se cair inverno, a gente pega carros pra andar no inverno. Mas, por enquanto, vamos testar esse carro aqui pra gente ver se dá pra gente melhorar alguma coisa. Eu já atualizei a barra estabilizadora do carro, né? Porque tava saindo de traseira demais. Mas ele não tem força gelateral pra fazer curva de alta. Eu tô soltando o acelerador pra ele fazer as curvas. Tem que tirar o pé. Senão, ele vai reto. Ó. Tem que tirar o pé. Senão, você vai parar na parede. O CCGT faz essa curva aqui. Qual lado? Qual lado? Tá bem, né? 800kg. Eu percebi. Eu tô vendo o Knight. Tá me seguindo ali de Bugatti. Ele tá... Esse carro aqui tá com mais aceleração que o Bugatti. Nossa, o bicho é um... Quebrando a água. O pessoal tá com problema pra conectar hoje. O servidor não tá legal, né? Agora ele, ó. Sequências de curvas. Sequências de curvas. Ah, o Zé vai... O Zé vai sofrer com esse carro aqui, viu? Sequências de curvas com esse carro aqui vai ser um pouquinho complicado. Tem que tomar cuidado. Senão, vai perder o cheque. Tô reduzindo toda hora pro diferencial puxar o carro pra dentro da curva. Knight botando pressão. Hum, ó. Mano. Eu vou falar pra você. É... Era pra ser melhor, mas... Gente, eu acho que tá bugado a sala. Porque... Cabe jogador. Cabe um, né? Aí eu chamo, cai, ninguém entra. Fala, racha cuca. Beleza. Vamos que vamos. Errei a marcha. Aí, o borrachudo não conseguiu entrar na sala. Eu chamei ele. Tem 11. Tá desde ontem assim. Eu acho o Horizon 4 o melhor, velho. Só que o modo online dele tá muito zoado. É muito mal feito. É o pior modo online, cara. Cara, eu sou fã desse jogo aqui. Mas eu não, né? Passar o plano não, velho. É o pior modo online que... Nossa, o Horizon 3 dava pra você configurar tudo certinho. Ah, eu só quero corrida de velocidade. No verão. Sem colisão. Ou misturar as corridas. Aqui não tem, né? Não tem corrida particular de rua. Não tem como você organizar uma corrida de rua com seus amigos. É uma coisa assim que, mano... Ninguém me explicou nada. Eu comento lá no... No... No Discord oficial do Forza. Só tem gado, velho. Só tem gado. Você vai lá e fala... Gente, o Jesco veio nerfado. Ah, não veio nerfado nem. Ele é top. Eu tirei umas fotos legais dele. O argumento da galera é esse lá. É só leigo. Leigo. Eu não sei o que que tá acontecendo com a Twitch. Porque, às vezes, o chat... Até eu testei em outras lives aí. Eu não consigo comentar na live do pessoal. Aí, passe um tempo, aí eu consigo. Vê se eu arrumo esse bug. Bora. Valeu, super. Valeu, super. Aderência na chuva tá aceitável, né? Ah, não. Errei. Eu tô fazendo short shifting aqui nas curvas. Porque se ele sair com o giro alto, ele sai de traseira. Mesmo eu tendo investido a barra estabilizadora. E aí, vamos lá. De quem é essa tonagem que você tá usando aí, ô amigo borrachudo? Que nada, Bia. Essa roda aqui ficou, foi massa. Agora é circuito, pai. O bicho pega, né? Ai, ai. Esse carro aqui não tem opção de roda bonita. Quando você coloca a melhor opção de tunagem pra ele. Porque é com a roda mais pesada. Até eu achava que nessas condições de pista molhada e tal. Que não tá tão molhado, né? Ele ia escorregar muito. Mas até que não. Largar na frente nesse jogo aqui é bom demais, né? O pessoal tá lá atrás brigando. E eu vou embora. É um carro que você tem que desacelerar muito nas curvas, cara. Isso não é bom. Um CCGT patropela. Um Apollo. MC12 Corsa. Vai ver um Knight. Vou pintar esse carro aqui de prata escuro igual o do Knight. Ele tá bonito. Diferente. A pista é só de segunda e terceira. Olha a aerodinâmica. Olha o trabalho de aerodinâmica desse carro, gente. E o carro, ele não tem AGL. Mano, esse carro, eu acho que ele tá muito pesado nesse jogo aqui, cara. 1.400 quilos. É porque não deu pra reduzir, né? O disco tá bem pesadinho aqui. Eu acho que é porque não deu pra reduzir o peso dele, né? Bora lá, gente. Fazer uns eventos aqui pra gente ir testando o disco. Eu acabei de atualizar a tonagem dele. Quem quiser baixar de novo pra dar uma conferida aí. E aí a gente vai andando e vai vendo o que a gente pode fazer pra melhorar. Esse carro aqui, a Koenigsegg, ela não é igual a Bugatti. Os carros da Koenigsegg tem velocidade e manobra. Isso aí é óbvio, gente. Não tem como. Esse carro aqui é pra ele ter... Olha o tamanho desse aerofólio, pelo amor de Deus. A aerodinâmica desse carro aqui, eu acho mais braba do que a do... A da Maquilar em cena. Bora. É, eu deixei a barra estabilizadora invertida. Melhorou um pouco, hein? Ganhei a corrida com ele online, cara. Se o pessoal não meter um CCGT, né? Levou feio. Como ele é pesadão, né? 1400kg, não dá pra pôr redução de peso aqui de corrida. Ele... O freio dele... O freio dele tá sofrendo pra segurar o bicho, viu? O freio dele tá sofrendo pra segurar ele. Vamos lá. Ixi, essa pista aqui. Tem que tomar cuidado daquela primeira curva de alta ali. Curva de alta com esse carro aqui, mano. Esquece. Vem tirar o dedo. O grande, gente, tá sofrendo pra segurar o bicho. É, eu vim queiro. Alai, gente, eu não sei que ele tivesse que naquela cabeça. O tremendo pão, gente, eu não sei que ele tivesse que ir. Então vou dançar. O tremendo pão, gente, eu também também vou juntar o bicho de alta ali. Ele é pouco me que ele tivesse que pesado. Lado que ele tinha os empameiado e cara. E aí? Deira-lado que ele tinha segurança. Ah, gente já! Ah, gente já assinou! Tem que acelerar devagar Nossa, o FPS caiu E todo mundo carne passa aqui Que corrida foi essa? Os cara tá brabo mesmo Os cara tá violento Tá evoluindo Hum